Olá galera, hoje nós estamos em um vídeo diferente do normal Bem, hoje eu vou falar um pouco para vocês aí sobre a questão comprar ou não comprar cash O que eu acho, as minhas opiniões, as vantagens, as desvantagens E algumas perguntas que algumas pessoas tem e que também me fazem Na verdade não fazem, eu só vou fazer para esclarecer e ficar tudo esclarecido mesmo, certo? Bem, comprar ou não comprar cash vai ser sobre minha opinião Vocês vão estar vendo aí alguma gameplay de IPB que eu vou estar colocando aí de fundo Mas não tem nada a ver, eu não estou jogando esse jogo agora, apenas gravei e está aí, certo? O que vai ser mais importante aqui é a minha fala, espero que vocês compreendam bem Bem, eu vou responder algumas perguntas com a minha opinião, com a minha experiência Que eu adquiri o cash e espero que vocês entendam da forma mais leve possível e simples, certo? Que eu vou passar aqui Bem, a primeira pergunta é a seguinte, é preciso comprar para jogar bem? Na verdade não, mas só que você vai ficar em desvantagem com as pessoas que jogam bem e que também colocam cash Ou seja, você vai ter uma bela de uma desvantagem de acordo com as outras pessoas que usam o cash E que jogam bem igual a você Então você vai estar aí quase sendo obrigado a também ajudar a on-game no sustento do jogo Ou seja, porque quem paga, quem dá o seu dinheiro em cash pelo jogo está pagando também o sustento do jogo Se não houvesse esse sistema O point blank não seria um fit to play E não seria capaz de você aí que não gasta nada no jogo jogar Então você não deve reclamar das pessoas que colocam cash Porque elas estão pagando para você jogar, certo? Sem cash A outra pergunta é Sem cash eu não consigo jogar bem? Isso é mentira, isso é mito Porque muitas pessoas que não jogam com cash jogam bem A não ser que elas estejam com hacker Mas isso não conta Então, com o delongo do tempo Ao delongo do tempo você vai adquirindo habilidade com o jogo De tanto jogar e de tanto aprender De decorar as áreas certas dos mapas E também aprender algumas estratégias Então você vai jogar bem Só que existe aquela vantagem Que o jogador de cash tem sobre você Do que você não tem sobre ele Qual é a vantagem do cash? A vantagem do cash no pb É que ele é muito apelativo Ele reza muito para aquelas pessoas Que estão precisando mesmo de comprar o cash Porque você comprando o cash Assim como foi o meu motivo de comprar o cash Que foi porque a minha conta estava quase falida Estava sem gold, estava sem o dinheiro A moeda do jogo para poder eu jogar Poder adquirir algumas armas que são fornecidas Com o dinheiro próprio que você ganha em game Eu estava praticamente falido Então eu tive que adquirir o cash Para poder levantar a minha conta E dar um up nela A vantagem do cash é o seguinte Que você vai conseguir muitos mais skill Muito mais skill Habilidades Se você jogar com ela E aprender a jogar com ela Por que? Porque como eu já disse O cash é muito apelativo Por exemplo O meu KD Antes de usar cash Apenas com aquelas armas de gold Aquelas armas todas velhas Pebonas e tal Era de 22, 23 O KD Hoje ele está mais ou menos em 45 Se não me engano Então vocês podem ver Que eu estou utilizando o cash Nos vídeos anteriores Eu estou usando o cash Mas então vocês podem ver aí O tanto que alavancou Eu ganhei mais experiência Ganhei também A possibilidade de ter uma vantagem a mais Dos jogadores normais E isso é muito legal Além do mais Você está sustentando o jogo Que você gosta Que você tanto Joga Certo? A última pergunta Eu vou deixar para o final Que é a pergunta decisiva Desse vídeo Certo? As minhas opiniões Sobre o cash Tem alguns tópicos Que eu vou ressaltar Vale a pena colocar cash? Na verdade Vale sim Muito a pena Você vai aprender Muito com o cash Você Você não vai precisar Do cash Para ter uma habilidade Extrema Para ter uma habilidade E tal, tal, tal Mas você vai chegar Um certo tempo Que você vai ser quase Obrigado a ter Fazer O reposto De cash Por que? Porque você vai se ver Em uma situação Em que você não vai ter gold Que você não vai ter Gold necessário Para fazer as missões E tudo mais Então vale muito a pena Colocar cash E além do mais Você está ajudando A desenvolvedora Que produza Novos Entens Novas armas E que dê uma motivação A mais Para que esse jogo Seja sustentado Por vários anos Bem a vantagem Que eu já falei Aqui É que você não Consumirá o seu gold E ele ficará Ficará armazenando Até você Perder o seu cash Acabar o seu cash E você vai usar O seu gold Que você recebeu De todos esses dias Que você passou Com o cash Isso é bem vantajoso Porque você passa Um mês Por exemplo Com um determinado Quantia de cash E depois você vai ter Um montante de gold Para passar Em mais uns meses Comprando armas E tudo mais Que vão ajudá-lo A jogar Bem Desvantagens No cash em si Não tem desvantagens Certo? As únicas desvantagens São as dos jogadores Primeiramente Os jogadores Reclamam Que você usa cash Que você Dá dinheiro em jogo Que você faz isso Que você faz isso Aquilo Mas na verdade Você está sustentando Aquilo que ele está jogando Então isso é uma desvantagem Eu tomei como desvantagem Mas não é tão desvantagem Assim porque Você está tendo muitos mais vantagens Do que desvantagens A última A verdadeira questão Desse vídeo É colocar ou não colocar Bem Temos pessoas Que não tem condições De colocar cash Nem dar dinheiro em jogo Então Ela poderá Jogar esse jogo Sem Colocar nenhum centavo Nesse jogo Claro Tem muitas pessoas Que Jogam aí Famosas até Carolzinha SG Que nunca colocou Cash em jogo nenhum E joga extremamente bem Por sua habilidade Por sua skill Mas se você puder Colocar Se você Tiver dinheiro Bastante Para colocar cash Semanalmente É Bem aconselhável Que você faça isso Então Na minha opinião Colocar cash É essencial Para que tenha Uma boa experiência Também no jogo E para que você Possa ajudar A família Point Blank A ser sustentada Por vários anos Então é isso galera Essa foi a minha opinião Nesse vídeo E eu espero que vocês Tenham aprendido Um pouco com isso Muito obrigado Assista nossos vídeos Curta nossa fanpage Curta aí O vídeo Dê o seu like E se inscreva No canal Para receber Novos vídeos Se quiser jogar Comigo É só me adicionar Trusniper É meu nick E fui